Eu vou fazer uma canção pra ela Uma canção singela, brasileira Para lançar depois do carnaval Eu vou fazer um iê, iê, iê Romântico, romântico, computador Sentimental Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar o disco do amor Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar o disco do amor Uma canção Dizendo tudo a ela Que ainda estou sozinho Apaixonado Para lançar no espaço sideral Minha paixão Há de brilhar a noite No céu e na cidade Do interior Com o objeto identificado Estou sozinho e apaixonado Com o objeto identificado Para gravar o disco do amor Para lançar depois do carnaval Eu vou fazer uma canção de amor Para lançar depois do carnaval E aí Eu vou fazer uma canção de amor E aí 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 Eu vou fazer uma canção de amor Eu vou fazer uma canção de amor